Olá, estou super feliz em participar mais uma vez aqui com ela ao sete, em uma data tão importante como o Dia Internacional da Mulher. Falar sobre empreendedorismo para as mulheres é algo que eu sou apaixonada. Para quem não me conhece, meu nome é Krika Marques, eu sou artesã e empreendo há 16 anos nesse mercado. Eu fui sim empreender por uma necessidade maternal, como muitas de vocês. Além de ser mãe, geradora de vida, eu sei que tem muitas mulheres que não são mães, mas cuidam de alguém. Tenho absoluta certeza disso. E você tem que se conscientizar que você tem a força, que você tem o poder nas mãos. Você que é uma artesã, que trabalha com a emoção, com a personalização, hoje está super em alta esse trabalho. As pessoas querem algo realmente diferente, feito um a um, não aquela coisa mais industrializada, algo que foi feito com carinho, com amor, pensado naquela pessoa, naquele seu cliente. Então isso está super em evidência e você tem que se conscientizar disso e tornar esse seu trabalho realmente importante. Mas para que as pessoas te vejam dessa forma, primeiro você, você, mulher, tem que se enxergar como uma artesã, uma empreendedora e que você faz a diferença numa sociedade. Nós que somos mães, além desse dom maravilhoso do artesanato, a gente tem que educar os nossos filhos e educar todo o entorno. E para quem não é mãe, que tem uma família e que a gente tem aí um histórico de que o artesanato era algo que não era lucrativo, então você vai ter que realmente educar a sua casa, colocar isso como importante, o teu trabalho como importante, que você está contribuindo para a renda da casa. Então assim, quando eles respeitarem isso, quando eles se conscientizarem disso, o seu trabalho vai ficar muito mais gostoso, muito mais fácil, você tendo o apoio deles. É isso que eu quero dizer. Quando você conscientiza a sua família que você precisa do apoio deles para poder empreender e com isso poder gerar, monetizar mesmo para o bem da família, num geral, quer seja você com uma mãe, com um pai, com teu marido ou somente com teu filho, isso vai ser muito importante. Viver do artesanato hoje é possível, porque se eu vivo, gente, eu estou há 16 anos nesse mercado e hoje eu me sustento somente do artesanato. E o Elo 7 representa uma fatia enorme da minha lucratividade, da minha empresa. Eu me considero uma empresa. Então assim, você se considere dessa forma também, tenha essa consciência. A gente tem aí uma facilidade muito grande de informação e capacitação com vários canais, com marketplace aí, como o Elo 7. Então aproveite todas as informações que tem lá no blog, que tem em outros lugares também. Eu tenho certeza que o seu sonho de ser uma artesã de sucesso vai se realizar. E muitas de vocês, como eu, já estou realizada. Mas, mas, os desafios são diários. Nunca se esqueça disso. O sucesso do passado não vai garantir o sucesso do seu futuro. Então é trabalho todos os dias, capacitação todos os dias e a gente conscientize que a gente tem um papel fundamental na sociedade. Mulheres maravilhosas, lindas! Eu sou super orgulhosa de ser mulher e ser artesã também. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!